Que é o caminho que vai para a praia do forno, tem que ter muito cuidado que pode escorregar. Nós já tivemos um acidente com morte hoje aqui, morreu as cuecas de um. Ali ó, marca preta. Encontramos um calendinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.